As suas esperanças voltaram e vão ressurgir ainda mais potentes com essa receita que o Felipe vai preparar pra gente. Bolo pega marido. Você que já tem marido vai reconquistar o seu marido. Você que tá querendo reconquistar a sua esposa pode fazer essa receita. Você que é solteiro, você que é solteira, quer impressionar alguém, esse bolo é o seu grande trunfo aí. Com certeza. Bonito ele é, romântico também. A gente viu já uma imagem aí, eu quero saber se ele é gostoso e fácil de se preparar. Vamos ter que provar. Os solteiros às vezes não tem tanta habilidade assim na cozinha, Felipe. Por isso então eu trouxe um bolo pega marido, é um bolo da minha avó, vó Maria. Eu queria até deixar um beijo pra ela, vózinha, tá aí o bolo que você preparou pra mim com tanto carinho, então eu tô podendo fazer o bolo que ela fez pra mim aqui na Novo Tempo. É um bolo super fácil, ele é super gostoso. E olha, quem fizer o bolo já caiu ele do lado. Essa eu tô pra ver, hein, gente. Olha, você pode chamar pra provar e aí você vai poder demonstrar que a culinária, que a sua culinária não é só maravilhosa não, ela é saudável também. E ela vai fazer diferença na vida do seu amado, da sua amada, com certeza. Brincadeiras à parte, essa é mais uma receita que o Felipe trouxe pra gente, que vai promover qualidade de vida. Então se não der certo na primeira, não se preocupe, tenta mais uma, mais duas vezes até chegar na perfeição, e você vai assim crescendo no conhecimento da culinária, na arte da culinária, né, Felipe? Com certeza. Bora lá, vamos ver o que você vai usar. Então olha, gente, de ingredientes eu vou usar o seguinte, anotem aí. Eu vou usar uma xícara e meia de leite de amêndoas. Ah, não sei fazer, difícil encontrar. Usa leite de soja ou não? Pode usar, não tem problema. Mas gente, olha, é apenas colocar no liquidificador a castanha, um pouco de aveia, água e bater. Sem brincadeira, eu vi o Felipe ensinando essa receita aqui pros hóspedes, ele levou um minuto pra preparar. Fala aí rapidinho, gosta de falar pros hóspedes. Vamos lá, então a gente vai fazer assim, é uma xícara de castanhas, duas colheres de sopa de aveia, uma pitadinha de sal e mel a gosto. Água, são 750 ml. A gente bate tudo e depois coube pra tomar. Levou 30 segundos, tá? Beleza, olha só, eu vou usar ainda... Chama a dúvida, a água é a temperatura ambiente, eu vi que você usou aqui, né? Isso, fria, e depois eu levo a mornar o leite. Por quê? Porque quando a gente ferve o leite, ele começa a perder as propriedades boas que ele tem. Então tá bom. Pronto, já ensinou o leite de castanha, não vai ter mais preocupação com isso. Eu vou usar o leite de coco, é claro. Aqui eu vou usar mais ou menos 400 ml. Isso, 400, 330 ml. Tá. E olha, além disso então, já mostrei os molhados. E os baianos fazem o leite de coco em casa também, porque eu já provei leite de coco fresco, coisa boa, hein? Certo, Adinho. Certo, baiano aqui, terra boa, da gema. Olha só, Adinho, você vai ter que provar o bolo hoje. Pessoal, eu vou usar então mel também, uma xícara e meia. Vou usar uma xícara de óleo de girassol. Vou usar uma pitadinha de sal. Vou usar a farinha branca, uma xícara e meia. E vou usar também a semolina, pessoal. Semolina, uma xícara e meia também de semolina fina. Quem quiser substituir somente por farinha branca, tudo bem, não tem problema. Mas eu gosto de usar semolina, então eu tô usando um pouco de semolina hoje. Filipe, eu não sei se eu dormi no ponto aqui, mas eu não vi você usando fermento. Essa receita não vai? Não vai fermento. Olha só, uma receita de bolo sem fermento. Se alguém quiser usar o fermento em casa, não tem problema, ele vai crescer da mesma maneira. Mas ele não é um bolo que vá fermento, ele tem que ficar maçudinho assim. Tá. Ok? Molinho, maçudinho, parecendo um pudim. Mais ou menos esse é o ponto. Vamos lá? Olha, eu vou colocar primeiramente todos os molhados, os liquidificados. Os leites. No liquidificador. Então vai o leite de coco, o leite de amêndoas. O óleo. O mel. Tá bonita essa receita, bolo pega marido. É uma brincadeira que o Filipe fez aqui com essa receita de bolo. Um bolo super bonito, olha, a sugestão aqui é enfeitar com bastante coco, fazer uma caldinha bonita, colocar umas flores aí pra enfeitar, gente, não é pra comer, tá? Muito bem. Eu já coloquei o sal e tô colocando agora a lecitina, que é a nossa gordura de soja, que vai ajudar a deixar a nossa massa bem macia. Além disso, eu já vou acrescentar aqui a farinha, tanto farinha... De trigo. De trigo refinada. Quanto a semolina. Tio, você usa sempre a semolina fina, né, Filipe? Sempre. Ela é a melhor pra doces ou pra massas. Ela deixa a massa bem macia, bem, o bolo bem, bem suave, não é? Bem suave. Isso, é por isso que eu gosto dela. Gente, bolo fácil, só tudo no liquidificador, bater e pum, tá pronto. Eu vou dar uma mexidinha, aqui a cima, olha só. Dei uma mexidinha, vou bater mais uma vez. Vamos lá, bater mais uma vez. É cheiroso, viu? O leite de coco deixa um cheiro maravilhoso. Perfeito. Perfeito. Olha, então depois de batida a massa, a gente vai precisar de uma forma já untada. Às vezes eu gosto de farinhar pra que não grude mesmo, não corra risco. Pra quem tem a forma treflon, pode usar também, sem preocupação. Uhum. Antiaderente. Olha só, e lá vai a nossa massa. Olha como é que ela fica, pessoal, ó. Bonita a massa. Parece um mingau com farinha... Semolina? Sim, com mingau de semolina, bem parecido. Parece, eu também acho. E o cheirinho tá bom demais, gente. Imagina isso aqui quando assar. Não, desculpa. É, o cozinheiro, o chefe, o Filipe gosta de uma baguncinha, né, Filipe? Quem não gosta também de lamber um pouquinho a tigela do bolo, né? Tá uma beleza, tá no ponto. Pessoal, dá uma olhadinha como é que fica. Bonito, 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 bonito. Forno, quanto tempo, Filipe? Olha, ele vai pro forno e vai ficar num forno de 180, 160 graus por mais ou menos 25, 30 minutos. Lembrando-se sempre que como é um bolo macio, a gente sempre tem que tá checando pra que ele não queima. Tá, eu quero faca pra eu cortar. Qual faca? Pode ser esta? Tá daqui? Sim, acho que é melhor. Vamos provar, vamos ver se deu prova, se pega marido aqui do Filipe, pra ver se a gente consegue realmente... Olha, tá bonita a receita, a massa tá gostosa. Ele enfeitou com bastante coco. Realmente ficou um bolo, uma espécie de pudim, olha, bem molhadinho. Que cada que você pôs aqui, Filipe? Olha, eu coloquei por cima o manjar branco que já temos lá no nosso blog. Quem quiser conferir, pode ir até lá, não tem problema nenhum. E um pouquinho de coco. Ó, pra você ver a massa melhor de pertinho assim. Agora é a hora boa do programa. Bom, hein? Muito bom mesmo. Amor, vou fazer pra você em casa, pra te reconquistar novamente. Dizem que... Olha, ficou uma massa muito boa mesmo, gente. Dizem que a gente tem que realmente conquistar e reconquistar os nossos namorados, eternos namorados, vocês que são casados como eu, precisa ir sempre fazer um agradinho, um mimo. Esse é um bolo pra você preparar também. E você que não é casado, você que não quer saber disso, você que se dedicou, que entendeu, que não precisa, que prefere ficar sozinho, tudo bem, faz o bolo e curte com os amigos também. Certo, Filipe? Com certeza. Vou comer mais um pouquinho. E vou torcer pra que você faça essa receita aí em casa. O vídeo só fica por aqui. Até o próximo programa. Tchau! Tchau!